O Grêmio sempre retribuiu sua paixão com grandes títulos, agora vai retribuir também com vantagens exclusivas. É o Artilharia Tricolor, o programa de fidelidade onde você acumula gols quando se relaciona com o clube e depois troca por produtos oficiais do Imortal Tricolor. Quem se alistou no Exército Grêmista já está participando e quem é sócio ganha em dobro. Entre nessa você também. Artilharia Tricolor, mais uma iniciativa do Grêmio. Jonas, acredita Jonas, vai limpar, chega a marcação, limpou bonito em cima de dois jogadores, voltou para trás, a bola está sobrando ali para o Douglas de cabeça, é nosso! É nosso! É nosso! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Douglas, na primeira tentativa do Jonas com o Douglas, ele de pé colocou mais a defesa do rebote no alto e o Douglas colocou de cabeça lá dentro, fazendo o primeiro gol grêmista, no Maracanã! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Impando o Maracanã! Douglas empata! Grêmio 1! Fluminense 1! É nosso! A bola sobrou para o Jonas, de pé direito, chutou, não sai do gol, é nosso! É nosso! É nosso! É nosso, é nosso, é nosso, é Jonas! É talento puro! É goleador! Jonas, é nosso, é nosso, é nosso, é Jonas! É do Grêmio aqui no Maracanã! Limpa, colocou para o outro lado, vai indo para o Douglas, vai limpar para o pé esquerdo, vai chutar cruzado, é nosso! É nosso! É nosso! Douglas! Douglas! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É Douglas! Aqui no Maracanã! Douglas! É nosso, é nosso, é nosso! Só os 28 minutos, o Grêmio fazendo o terceiro gol! Copa do Brasil, a imortalidade, tricolor batando aqui no Maracanã! Vai chutar de pé direito, é nosso! É nosso! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É pra acordar a nação grêmista! É pra acordar a Grêmio Rádio! É pra acordar a nação grêmista! Planeta tricolor! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso!